Música Dia 21 de setembro no estacionamento do Jaraguá começou o Massaió Gospel Um evento promovido pela prefeitura de Massaió com grandes nomes da música gospel Como Cassiane, Bruna Carla e Cantores da Terra Esse grande evento vai até o dia 26 e a nossa equipe vai mostrar agora tudo para vocês Estamos aqui com a cantora Ruth Assunção que daqui a pouco vai estar subindo aqui no palco do Massaió Gospel Esse evento organizado pela prefeitura de Massaió com certeza vai ser um momento muito especial, não é? Muito especial, muito importante, primeiro Massaió Gospel é uma honra poder subir nesse palco Para louvar com o povo da minha terra e glorificar o nome do Senhor Jesus E Ruth Assunção é uma cantora muito premiada, teve agora o live show, recebeu algumas premiações, não foi? Ganhamos categoria Inspiração e Top 10, a votação popular, muito obrigada a quem votou já E foi bênção, mais uma vez, agradecendo a realização da prefeitura Que tem ajudado muito os cantores gospel nessa nova fase pós-pandemia Ruth, me diz uma coisa, o que vem pela frente aí? Tem algum projeto no forno, alguma coisa que você está trabalhando aí? Eu sei que você já tem muitos sucessos aí no YouTube, alguns vídeos com milhares de visualizações Mas tem alguma novidade aí chegando? Nós estamos caminhando aí para um novo EP, novos clipes Cantor não para nunca, né? Lançando e projetando Então, aguardem que tem novidade no caminho O EP vem de certeza É isso aí, daqui a pouco no palco você vai conferir algumas imagens de Ruth Assunção no Massaió Gospel O EP não é o fim O EP não é o resultado, a promessa começa aqui Ele não se esqueceu do que proveteu A última palavra, vem de quem? Só tem ninguém mais Santerdão O EP não é o resultado, a missão de Deus Não tem ninguém queantalチャンネル Não tem ninjas, fazem agir, vai pagar Não tem niinha Pl suggestion Não tem falta, por exemplo Não existe um fracasso O mundo pode me proteger Ou o homem pode até começar Quando uns dos pênirs não for ensinar O homem não chega a nunca Não é o que o pior Deus não dá explicação Ele diz o seu poder Ele tudo sobe, ele tudo sobe Ninguém pode impedir O meu Deus quer agir Só quero em seu carê Não deixa a noite nem a resposta Pra você, meu amor A última palavra é 10 A última sequência é 10 A ordem que dá 10 O meu advogado é 10 A última palavra é 10 A última sequência é 10 A ordem que dá 10 Já quero em sua casa, já quero em sua casa A última palavra Quem guarda a sua casa? Quem guarda os meus filhos? Quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo? A última palavra é 10 A última sequência é 10 A ordem que dá 10 Quem é o seu melhor amigo? Quem guarda os meus filhos? 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 Eu quero em sua filhos? Eu quis dar uma mesclada Que eu coloquei assim Pessoas da nova geração Pessoas que me incentivaram Tipo assim, me inspiraram Com a Mochila e Carvalhais Eu convidei pra cantar comigo E também pessoas que participaram Da minha caminhada A Lauriette E várias pessoas Então assim, da nova geração Eu chamei a Gabriela Rocha A Jay Santana, minha filha Sim, que eu já ia falar agora Que a gente tá aqui Jay, vem pra cá também Eita glória A Jay, gente Tem um testemunho maravilhoso Que tá aí na internet Estourando Jay, você hoje tá cantando Com a tua mãe Sim, sim Tô acompanhando ela agora Nas viagens Junto com a banda Tô fazendo parte dessa banda Tô muito honrada Muito feliz de estar fazendo parte Disso tudo E agora eu tô vivendo isso com ela Um novo momento Que Deus me proporcionou E a mamãe tá feliz com isso, né? Ô meu filho Eu já chamava há muito tempo Glória a Deus Que agora Além de louvar sozinha Ainda é minha beck Olha que chique É isso aí Daqui a pouco você vai tá vendo Imagens aí dela no palco Delas no palco E vai ser tremendo Em nome de Jesus Fica ligada aí Ô glória E vai ser tremendo 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 E Deus Te afaste de mim E eu não te afaste de mim E o Espírito Santo E Deus Te afaste de mim E o Espírito Santo E o Espírito Santo Estamos aqui com o prefeito JHC, primeiro Massaió Gospel, muita emoção, não é? A gente fica de verdade muito feliz, porque sempre quando a gente lança no nosso calendário, ou então quando a gente lança uma proposta, uma política pública, a gente torce muito para que ela seja legitimada pela população. Então quando nós começamos a traçar esse projeto para a gente trazer no nosso calendário o Massaió Gospel, a gente gerou aquela expectativa em torno do projeto, mas quando ele se torna realidade, quando o público vem, participa e vive essa experiência, é algo divino. A gente ficou muito feliz, é uma oportunidade para um reencontro, ainda mais depois do tempo de pandemia, do povo de Deus, da cultura gospel, cristã, poder estar pautada no nosso calendário. A gente vê famílias inteiras vindo para o evento, muitas crianças participando. Está lotado aí, né? Está lotado, os ambulantes, a economia informal ganhando, a logística da cidade já muda. Então alguém que vem para o evento vai ajeitar o cabelo, vai no corte-costura, movimenta, vai tomar um lanche, vai, enfim. Então a cidade vem com mais uma ativação, é Massaió de joelhos, é Massaió a capital da fé. Mais uma vez a gente acerta, trazendo uma Massaió para todos, uma Massaió inclusiva e uma Massaió que também traz a cultura gospel como uma das principais atividades que nós temos no nosso calendário. Então quer dizer que é oficial, ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais. Esse ano a gente iniciou com a Massaió para Jesus, Massaió é o nosso, porque é o maior deles, todos, é o maior evento. E no dia 30, que é inclusive um projeto de lei, quando eu era deputado, estadual ainda. Projeto de lei, deputado do JHC. Nós criamos o dia do Evangelho, porque dia 30 a gente vai fazer também uma outra festa tremenda. Pra gente louvar a Deus, pra gente comemorar o dia do Evangelho. É isso aí, obrigado prefeito JHC e parabéns pelo excelente trabalho. Vamos continuar curtindo aí agora no palco, Cassiane. E aí pessoal, estamos aqui com Bruna Carla, que daqui a pouco vai estar no palco do Massaió gospel. Bem-vinda a Massaió, Bruna. Ai, que alegria. Olá pessoal, estou muito feliz. É sempre uma honra estar aqui em Massaió. Eu sempre sou recebida aqui com muito carinho, com muito amor e poder louvar a senhora aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz e muito grata ao senhor por essa noite. E você que acompanha as redes sociais sabe que agora, essa semana, ela foi indicada ao Grammy Latino como o melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. E qual é o sentimento em relação a isso? Ah, é uma emoção muito grande, porque realmente é algo que o senhor nos dá um presente, assim, sabe, especial. É claro que quando nós trabalhamos a cada CD, a cada EP, a cada single, o nosso maior objetivo é que aquele trabalho alcance vidas, alcance corações, que pessoas sejam curadas, sejam restauradas. Então, quando vem esse a mais, que é um reconhecimento, assim, na terra, é uma surpresa e uma alegria. Então, entregamos ao senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração por esse presente, esse a mais que o senhor nos deu, que é essa indicação só de sermos indicados. É uma vitória muito grande, é um presente muito grande de Deus. Eu estou muito feliz. E Bruna, você não chegou ontem, 20 anos de ministério, gravou agora um trabalho com algumas participações, fala um pouquinho desse trabalho. Pois é, 20 anos de ministério, passa rápido, meu Deus do céu, misericórdia. E fizemos um trabalho lindo para comemorar, né, porque quando a gente começou a falar do trabalho, ainda estávamos na pandemia, então não pôde ser como eu gostaria, com o público, e assim que nós gravamos, já estava liberando, só que aí já tinha pensado toda a logística de ser algo mais intimista mesmo, então não teve público por causa disso. E aí a ideia foi fazer como se fosse na sala da minha casa, não é na minha casa, vocês vão assistir depois, vão ver, não é a sala da minha casa, eu gostaria que fosse, é um lugar lindo que nós encontramos lá no Rio de Janeiro, e convidamos alguns amigos, Anderson Freire, Aline Barros, Fernanda Brum, esses que puderam estar. Convidamos outros que, infelizmente, no dia, não tinham esse dia para estar com a gente, porque estavam em viagem. A própria Cassiane, esse daqui com a gente hoje, estava viajando, estava lá na Turquia, se eu não me engano, e falei, ai, meu coração, não vou ter... mas não tem problema. Em breve a gente faz mais trabalhos e chamamos outros amigos que não puderam estar, mas foi linda a gravação. Reunimos ali 12 canções, alguns medleys, que marcaram o nosso ministério, é claro, e tem muitas pessoas que estão assistindo e estão ouvindo, ah, Bruna, faltou tal música. Não dava para colocar todas. É um arrebatamento muito grande. A gente escolheu ali algumas e está muito especial. O trabalho foi lançado agora ao DVD com os clipes, todos os clipes do canal DMK Music no YouTube. O álbum já está em todas as plataformas, você pode escolher a sua preferida, e ouvir, e em breve no meu canal sai o DVD com os extras, com muitas coisas lindas, com gravações inéditas, com depoimentos, então assim está muito, muito especial. Está sendo uma fase muito linda. Eu louvo a Deus por essa comemoração desses 20 anos que o Senhor tem nos sustentado, tem guardado esse ministério, louvado seja o nome do Senhor. Bruna, para a gente já ir concluindo aqui, não precisamos entrar em muitos detalhes, mas você acabou estando um alvo aí de ataques, muitos ataques, por conta de posicionamentos que você fez. Em defesa da fé cristã, muitos cristãos se sentiram muito representados. Que tempos? Como você vê esse tempo que a gente está vivendo? Porque nós estamos aqui no Massaiogospel, que é uma conquista do povo de Deus. O reino de Deus está crescendo, mas ao mesmo tempo, pessoas que são conhecidas, elas acabam sendo alvo de ataques também. Como você discerne esse tempo que a gente está vivendo? Estamos vivendo nos últimos dias, é ao mesmo tempo a conquista, o avivamento, é um evento da prefeitura daqui de Maceió, mas ao mesmo tempo, tantos ataques, a fúria das trevas tão grande contra o povo de Deus, e vocês que são famosos acabam sendo alvos de forma mais forte, não é? Sim, eu vejo claramente a volta de Jesus. Realmente tempos difíceis, e eu já vinha falando sobre isso, sobre a questão do cancelamento. Numas lives, não era? Isso, isso foi muito antes de tudo acontecer, porque o Espírito Santo já estava, parece que, me avisando e me consolando, já me confortando. Porque nós sempre, sempre trabalhamos com muito amor. É um ministério realmente que ama vidas, que ama estar com pessoas, e que não exclui ninguém, pelo contrário, a gente quer estar perto, a gente quer trazer pra perto. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas, elas não estão preocupadas se elas vão te matar espiritualmente ou matar emocionalmente. Esse é o tempo que mais se fala sobre isso, sobre cancelamento, sobre o amor se esfriando. Realmente, as pessoas não se importam mais, e elas atacam os outros sem nenhum tipo de amor, e sem nenhum tipo de sentimento, e não estão preocupadas se você vai sobreviver. Isso não é só com a Bruna, isso é, tá aí, em geral. Você representou isso. Quantas pessoas estão em depressão por causa disso? Quantas pessoas cometeram suicídio por causa de cancelamentos? Porque o amor está se esfriando. Então, é um tempo que a igreja precisa orar mais, e vigiar mais, e clamar mais. E pedir a Deus sabedoria, porque nós vivemos, sim, o amor. Nós somos o amor em Deus. Nós pregamos o amor. E nós também pregamos a palavra do Senhor. Então, esse é o tempo que nós vamos continuar falando da palavra. Vamos continuar anunciando que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a nossa fé. Nós cremos que Ele voltará para nos buscar. Sabemos que vai começar a estreitar cada vez mais. Mas estamos seguros em Deus, e que aqueles que estão realmente dispostos a ouvir, que conhecem esse ministério, e recebem muito apoio de muitas pessoas que não são crentes. Porque a independência de religião é uma questão, é de amor ao próximo mesmo. Porque as pessoas pregam tanto o amor ao próximo, e às vezes falta isso. Então, realmente recebi um apoio muito lindo de pessoas não evangélicas, e que realmente entenderam, e que estavam ali ao nosso lado. Porque nós somos o amor. Mas com o amor, nós pregaremos a palavra. E nós anunciaremos que o Rei dos Reis está voltando, e que Ele voltará para nos buscar. E todos os joelhos se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse é o tempo que a igreja precisa se preparar. Porque não são todos, são alguns que realmente se preparam para esse ataque, se preparam para ir contra a palavra. Mas nós estamos seguros em Deus, e com o amor nós continuaremos pregando a palavra, anunciando o Rei dos Reis, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que nos dê discernimento, que abra os nossos olhos. E Jesus realmente está voltando. Então, se você está nos assistindo, tenha certeza disso. A igreja está vivendo. Os últimos dias é o tempo, sim, também do avivamento. Porque é esse avivamento que aí prepara-nos para encontrarmos com o Rei dos Reis. Então, se você está nos ouvindo, e tinha alguma dúvida, não tenha dúvida. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele morreu. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E breve voltará para nos buscar. Então, deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele mudar a tua história. E venha fazer parte do povo que vai encontrar com o Rei dos Reis, que vai morar no céu. E é isso aí. O programa Conexão não é um programa cristão, mas eu reporto, sou cristão e, em nome de muitas pessoas, quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, de você estar sendo uma porta-voz dessa mensagem verdadeira. E sem se preocupar se vai agradar ou não algumas pessoas, mas a mensagem do Evangelho que tem que ser proclamada. E essa semana, Deus exaltando aí de cada grêmio latino. Parabéns, Bruna. Daqui a pouco vai estar no palco do Massaió Gospel. E você vai acompanhar tudo aqui. Bem, agora o Deus vai ser lindo. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica com a gente. Encerrando esse grande evento aqui, a cantora Bruna Carla. E ainda tem muito mais até dia 26 de setembro aqui, no estacionamento Jaraguá. Vamos curtir um pouquinho aí de Bruna Carla.